Se você é desses que vai ficar em casa jogando videogame no carnaval, passa lá na Individual Games que tá tendo uma bela promoção de carnaval de mídia digital pra PS4 e pra Xbox One, o link está aí na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e castro eu com mais um vídeo e é basicamente isso mesmo que você tá vendo no título deste vídeo. Eu vou falar aqui de um jogo chamado Egress, que é uma mistura aí de players no Battlegrounds com o estilo de Dark Souls. Mas por que isso? O que é esse projeto aí? Quando ele vai sair, etc? Eu vou explicar pra vocês. Basicamente, se você não sabe o que é o player no Battlegrounds, eu acho que tem gente que não sabe o que é isso. Por mais que você não jogue, você deve saber como é que é o jogo. É um jogo de Battle Royale, são 100 pessoas no mapa, jogado num mapa gigantesco, e esse mapa começa a se fechar e as pessoas tem que começar a ir pra aquele círculo. E assim, quem sobrevive primeiro, ou o time que sobrevive primeiro, vence a partida. O conceito de Battle Royale já vem antes do Player No Battlegrounds, né? Só que o grande sucesso agora é do Player No Battlegrounds, que tá quebrando vários recordes de vendas de players jogando simultaneamente. Eu inclusive jogo o Player No Battlegrounds, eu só tô parado por causa do Monster Hunter que eu tô no vício. Mas eu também tenho jogado bastante o Player No Battlegrounds. Inclusive, o link do Discord tá aí na descrição, entra lá, que semana que vem eu acho que eu devo voltar a jogar. Ok? Aí a gente pode fazer uma jogatina lá. Então, o link do Discord tá aí na descrição. Enfim, o Player No Battlegrounds é um grande sucesso. E outros jogos, né? Aproveitando essa onda aí do sucesso do Player No Battlegrounds, lançaram seus jogos, né? A gente tem o Fortnite. Eu acho que o Fortnite saiu depois. Eu posso tá falando besteira, não sei se saiu antes, né? E o Player No Battlegrounds pegou o sucesso. Mas eu acho que o Fortnite saiu por causa do Player No Battlegrounds, que é a versão gratuita dele com as suas diferenças, claro. E o Paladis agora, né? Que eu fiz um vídeo falando sobre, que vai lançar o seu modo Battle Royale aí com totais diferenças, né? Com seus heróis, com cada herói com um poder diferente. E agora a gente tem esse jogo chamado Egress, que junta aí dois estilos aí que estão em alta. Que é o estilo Souls, né? Muitos jogos, estilos Dark Souls, estão sendo lançados aí direto. E o Player No Battlegrounds. Vai ser uma mistura, né? Com um design meio escuro. Lembra um pouco Bloodborne, mas a época que o jogo se passa pelo trailer não parece a época de Bloodborne, né? E a gente tem, eu acho que vai ser o mesmo conceito, né? Porque ainda não foi mostrado quase nada. Foi mostrado um trailer muito curto, né? Mas eu acho que vai ser o mesmo conceito. A gente vai ter aquele mapa gigantesco. A área vai começar a se fechar. Vários jogadores, assim, no mesmo mapa, né? Com a diferença que a gente não tem armas e tiroteios. A gente tem uma batalha muito parecida com o Dark Souls. Muito inspirada no estilo Souls. Com armas, milis, magias, provavelmente, né? E alguns ataques aí a longa distância. Mas o combate real é como se fosse um PVP do Dark Souls, né? Com o estilo aí gráfico do jogo, ok? É interessante a proposta. Eu achei interessante. Eu achei legal. Eu, inclusive, quando anunciaram o Paladin Battlegrounds. Eu fiquei... Eu estou meio hypado pra ver como é que vai funcionar. E se eles conseguirem aplicar uma fórmula boa que funcione direitinho, cara... O jogo tem muito pra dar certo, ok? Eu acho que é uma ideia interessante aí da Fezan Games. Que é a que tá produzindo o jogo, ok? Eu estou vendo aqui. O jogo vai ser lançado esse ano ainda, ó. Então o jogo já deve ter um estágio de produção aí avançado. Eu não sei se vai sair em beta, tudo bugado, como saiu. Mas o fato é que tá previsto esse ano para as três plataformas principais aí, né? Que é o PS4, o Xbox One e o PC. Então a gente pode aguardar aí novidades. Se tiver mais novidades aí boas desse jogo. Se esse jogo for promissor, né? Do jeito que eu estou esperando ser. Vamos criar aquele hype gigantesco. A gente não sabe, né? É a primeira vez que a gente vê essa fórmula. De um estilo Souls, batalha Souls com Battlegrounds. A gente vai ver aí se tiver lançado umas trailers ou algumas jogatinas. Para a gente poder saber mais sobre esse jogo. Mas, por enquanto, a notícia é essa do Igress. Ele parece realmente, né? Ser legalzinho. Ser interessante. Dark Souls aí com Battle Royale. Aquele estilo de batalha Souls. Focado totalmente em PVP. Como se fosse PVP Souls, né? Para quem gosta de Dark Souls, né? Fazer Clube da Luta. Eu acho que vai curtir essa ideia aí, né? Porque o Clube da Luta não é um Battle Royale, né? Mas, tem um conceito, né? Que é conceito ou de invasões também. Com várias pessoas. Eu acho que vai curtir. Então, qualquer informação aí. Deixa aqui nos comentários também. Se você acha que a ideia do jogo é boa e pode dar certo. Ou se você acha que vai dar ruim. Vai flopar. Eu não sei, né? Eu acho que a gente tem que pagar para ver aí. Literalmente, provavelmente. Porque deve ser pago o jogo. Mas, é isso aí. Qualquer informação que eu tiver mais aí. Jogo, gameplays. Vou entrar, tentar entrar em contato. Como eu faço com a maioria dos jogos, né? Estilo Souls. Eu entro em contato com o desenvolvedor. E vejo se eles conseguem me mandar alguma coisa. Mais alguma informação. Um acesso ao beta do jogo. Fechado. Porque aí eu consigo trazer aí de primeira mão para vocês. Ok? Então, é isso aí. Deixa seu like aqui embaixo. É nóis. E até o próximo vídeo.